Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. A minha vizinha já começou na janela hoje, de manhã cedo, já. Hoje, meus amores, estou aqui pra mais uma trollazim, 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 trollazim. Acordei super animada hoje, porque durante a madrugada eu tive uma super ideia. Vim pra minha casa, estou aqui no meu flat, que vocês não estão enxergando, pois ele está escuro. E porque tem um sol na minha cara. Enfim, estou me enrolando demais, não é mesmo? Hoje, na realidade, eram umas duas horas da manhã. Eu tive essa ideia brilhante. Eu espero de todo o meu coração que dê muito certo, porque se der certo vai ser incrível. É o seguinte, eu comprei... Olha o que eu comprei. Coisa de youtuber, né? Comprei uma maquiagem artística. E aí, na realidade, eu ia tentar fazer uma maquiagem artística mesmo no Halloween. Acabou que passou o Halloween e eu não fiz essa maquiagem artística. E aí que eu vi no canal de alguns youtubers algumas trollagens de que algo bizarro aconteceu com a mão, com o braço. E eu pensei em fazer no meu rosto. Como vai ser essa trollagem? Eu vou tentar fazer uma maquiagem com algo bizarro no meu rosto. Algum machucado. Não machucado de sangue, assim, sabe? Mas machucado como se algum bicho tivesse passado em mim, tivesse doendo muito. E hoje, o João vem pra minha casa somente à noite. Ou melhor, são os planos dele vir somente à noite. Porque agora, na realidade, meio dia e meia, mais ou menos, eu tenho certeza absoluta que ele está dormindo. Porque ele ainda não me respondeu. Eu vou simplesmente acordá-lo com o susto de que eu estou indo pro hospital. Porque eu estou com algo bizarro no meu rosto. A tensão, na realidade, é que ele venha correndo me salvar, tipo, super-herói e tal. Espero de coração que ele faça isso, não é mesmo? Mas enfim. Bora fazer a maquiagem? Eu vou gravar já pra vocês. Caso não der certo, esse vídeo não será postado, não é mesmo? Mas eu acho que vai dar certo. Vai dar super certo. E aí trollaremos João Marcos e Oliveira. Então, na realidade, eu vou abrir isso tudo com vocês. Porque eu nem abri. E na realidade, eu não vou abrir com vocês. Porque eu não vou conseguir. Então tá, vamos abrir aqui. Eu não faço nem ideia de como faz. Mas, quando temos vontade, o que importa? Ó, ele é bem cor da pele mesmo. E aí eu vou tentar fazer no meu rosto. Caso não der certo, eu vou pra uma mão, um braço, assim, sabe? Bacana que não fica... Nossa, bem a minha cor, né? Aquela, parece que está passando base. Bem a minha cor, bem blogaira. Ai, nossa, bem a minha cor de base. Olha, parece que é do meu rosto mesmo. Está inchado, pelo menos na telinha da câmera está aparecendo. Olha, botei uma mandíbula. Fiz preenchimento. Preenchimento não, como é que é o nome? É isso mesmo que vocês estão entendendo. Mas eu acho que eu vou lá no espelho e já volto. Porque senão assim eu não estou conseguindo ver nada. Só na tela da câmera. Melhor, né? Voltaremos. Tcharam! Olha o que eu fiz. Eu passei até uma água. Está parecendo muito uma bolha, sabe? Aí eu vou esperar ela dar uma secada. Na realidade, se ela não secar muito, eu vou dizer que eu passei pomada. Mas está parecendo muito uma queimadura, sabe? Eu estava até pensando se eu não deixava assim. Porque a minha ideia é fazer aqueles furinhos, assim, como se um bicho mesmo tivesse passado, sabe? Mas eu achei tão bom. Parece que eu queimei o rosto. Que medo. Mas enfim, vou tentar fazer uns furinhos pra ver como fica. E qualquer coisa eu volto à queimadura. Na realidade, eu tentei fazer os furinhos que eu estava imaginando. Só que não ficou com furinhos. Cada vez que eu botava o palitinho, ele ficou com esse negócio. Agora eu não sei o que fica mais assustador, sabe? Tipo assim, essa coisa saindo da minha pele. Ou só aquela bolha. Mas assim, eu gostei, hein? Eu iria ficar com medo. Mas eu acho que a bolha tem uma sensação maior de que eu passei pomada, assim, sabe? Que ele está meio molhado. Acho que eu vou voltar pra bolha. Enfim, é isso. Está decidido. Eu fiz a bolha um pouquinho maior. Olha como está o meu rosto. Eu não sei se dá pra ver bem na câmera. Mas está muito uma pele pra cima, assim, sabe? Está como se fosse uma bolha gigantesca. E quando veio assim de frente, chega a estar bem maior. Como se fosse uma mandíbula maior. E a pele está muito real. Muito real mesmo. Tipo, eu me assustei, eu não sabia que ficava tão real. E aí, eu vou falar pra ele que eu já passei uma pomada, porque ele está mais molhadinho, assim, sabe? Que eu passei água pra ficar mais perfeitinho. E aí, agora ele está secando. E eu vou ligar pra ele. É, eu vou ajeitar aqui também, né? Pra não aparecer nadinha, nadinha, nadinha. Que medo de mim mesmo. Eu dei uma baixada na luz. Agora dá pra ver melhor. Gente, eu estou achando muito bom. Muito bom mesmo. Até eu fiquei assustada no espelho. Olha isso. Parece que tem um negócio aqui. Maior. Uma bolhona. Amei. Vamos ligar pra ele. Só um detalhe que eu amei, que eu mandei pra ler. Uma foto e ela, gente, que é isso, amor, o que houve? E começou a me ligar preocupadíssima. Então, quer dizer que estamos no caminho certo. Tá real mesmo. E agora vamos ligar pro João. Vamos ligar, vamos ligar. Oi, meu querida. Vida. O que foi, amor? Eu acordei e tem um negócio no meu rosto horrível. Como assim? É horrível? Não sei, vida. É uma bolha. Tá ardendo muito. Tá doendo muito. Não sei se passou alguma coisa. Eu não entendi. Tá doendo muito. Eu preciso ir pro hospital. Você caiu? Não, amor. Eu tava dormindo. Eu acordei com uma ardência horrível no meu rosto. E tá horrível. Tá muito feio. Você me leva pro hospital. Levo, levo. Tô indo aí. Tá. Me manda foto, pô. Te amo. Te amo. Tô chegando, tô chegando. Tadinho. Eu acordei muito ele, porque ele tá com muita voz de sono. Ele pediu pra eu mandar foto, eu não vou mandar. Vou preparar aqui, pra deixar a câmera paradinha, pra vocês verem a reação dele. Só uma observação, que eu liguei pra ele, dizendo me leva pro hospital. Ele já super agiu. Porque na realidade eu não tenho família aqui. Então, provavelmente, se eu tivesse alguma coisa, eu ligaria ou pra ele ou pra Lê, pra me levarem pro hospital. Então, tipo assim, é muito óbvio que eu ligaria pra ele. Então, ele vai vir correndo. Então, antes dele chegar, já deixem seu like, comentem os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve nesse canal maravilhoso. Detalhe que eu tô falando como se eu tivesse normal, né? Pra não tivesse com uma bolha gigantesca na minha cara. Quando tocar o interfone, que pra ele subir, a recepção tem que tocar, eu já ligo a câmera pra gente pegar a reação dele. Fechou? Então, para. Gente, acabaram de tocar aqui. O João tá subindo. Eu pedi pra darem o cartão pra ele. Então, eu não vou precisar vir pra ele. Eu já vou tá magoada no sofá. Vou largar vocês aqui. Eu vou ter que dar uma escondida, porque tá muito, sabe? O que foi, amor? O que aconteceu? Vida, eu não sei. Só tá doendo muito, mano. Tá queimando minha pele. Mas você tá feio, eu não quero que tu veja. Mas é o quê? Tá muito feio. Mas você queimou, você fez o quê, amor? Não sei, vida. Eu acordei, tava assim. Sai. Mas tá queimando. Não vou te mostrar. Tá aqui, tá cortado, tá bolha? Tá bolha, muita bolha. Várias bolhas em cima. Deixa eu ver, gente. Não. Me leva pro hospital, eu só quero pro hospital. Mas eu não quero que tu veja. Mas você me fala o que que é, amor. Às vezes não é nada demais. Vocês passam um gelo lá. Vida, tá gigantesco o negócio. Eu enchi de pomada. Será que você é alérgico a algum bicho por mim? Não sei, eu enchi de pomada. Deixa eu ver, vida. Você é idiota, né? Vida, tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Chiclete. Vida, eu passei pomada. Vim correndo. Não vale. Ele tacou logo a mãozona, assim, ó. E aí ficou com vários negócios na mão. Que não secou direito ainda. Cadê? Não, ainda bem que você morasse na parte. Se você morasse, não, eu ia ficar chateado. Eu ia. Ah, vida, eu que tô chateada que eu preparei uma super coisa. Você tacou logo a mão. E se fosse uma bolha de verdade? Mas aí eu ia falar, meu Deus do céu. Você tacou logo assim, ó. Ele tacou logo a mãozão. Ficou com um monte na mão dele, ó. Destruiu o meu make. Se isso aqui fosse real. Se isso fosse real, eu não tinha que levar nem no hospital. Eu tinha que levar na NASA. Eu ia falar, implantaram um alienígena na bocheca da Carol. Porque eu nunca vi a pessoa dormir. Você fala assim, amor, eu me queimei. Aí eu ia acreditar mais. Aí eu não ia botar a mão, entendeu? Mas você falou, eu tava dormindo. Eu falei, pô, quem tá dormindo e aparece uma bolha desse tamanho? É porque eu achei. É, meu amor, você podia ter falado que tinha que ser queimado, hein. Ah, tudo bem. Eu faço como a próxima pessoa. Quem quiser o vídeo de queimadura, comenta aí embaixo. Porque aí você ia falar, me queimei. Queimadura dá, hein. Mas aí não no rosto. O rosto não tem que ser. Tem que ser em outro lugar. Mas é que a minha intenção, vida, era pra fazer aqueles furinhos, sabe? Agoniante. Agoniante. Só que o que aconteceu? Não consegui. Tava muito molhado. Eu acho que eu molhei demais. Deixa eu ver, deixa eu pegar a caneta. Bom, mas o que que importa? Importa que trouxe o João mais cedo hoje pra casa. Ó, tá vendo? O que que acontece? É, mas agora você faz o acabamento. Ó, não dá? Vida, você vai estragar a minha caneta. Vou errar. Vou errar. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag. Filme do Bob Esponja. Quem ficou até o final, comenta a hashtag machucado, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou meus amores? Beijo muito vocês, tchau. Tchau.